Se você achou que o vídeo tava sem som até agora, deixa o gostei e comenta que foi trollado, mano. Aliás, agora deixa eu dar um oi pra vocês, né? Já que eu já trollei vocês, deixa eu dar um oi. Fala galera, beleza? Eu sou Luiz e sejam bem-vindos ao meu episódio de TopCraft, né? E bom, deixa eu botar minha armadura, porque os cara tá me caçando aqui no servidor, se eu ficar bobeando, eu vou tomar uma, né? E bom galera, no vídeo de hoje de TopCraft, eu tenho muitas coisas pra fazer, porém eu tô com um problema muito sério, que é o seguinte. Eu tenho um pack de costeleta assada, eu comendei em off e depois quando a loja dos caras de carne lançar, eu vou pagar. Tá muito difícil arrumar comida no servidor, tanto que eu tava comendo pão até agora. No vídeo de hoje, a gente vai resolver esse problema de uma vez por todas. Pra quem assistiu o último vídeo do canal, a gente fez uma vendinha móvel. Sim, a gente fez uma combi de vendas 100% legal e sem pagar impostos, mano. E eu tô tendo uma ideia, galera. Eu quero formar uma nova coisa no servidor, uma nova revolução. Porém, eu não vou revelar ainda o nome. É o seguinte, se esse vídeo aqui pegar 20 mil gosteis ainda hoje, eu vou adiantar o dia de eu revelar a minha nova revolução. Então eu vou fazer ela logo e eu vou mostrar pra vocês. Vai ser diferente e legal. Vocês vão gostar. E aproveita que você já desceu aí pra deixar o gostei. Aproveita e se inscreve no canal, de verdade mesmo. Mais de 45% de todo mundo que vê os vídeos não é inscrito. Então, tipo, se um vídeo pega 100 mil views, 45 mil pessoas não são inscritas. Então, se você for um deles, ou até se não for, dá uma descida e verifica aí. E se inscreve, por favor, pra ajudar o Manoela Jota. A gente tá quase chegando a 600 mil inscritos. E se você ajudar, mano, a gente vai ficar um pouquinho mais perto. Então, por favor, ajuda a nós. Muito obrigado. Tamo junto. E bom, o Feromonas passou pela nossa loja aqui. Que honra. Ele comentou assim. Mas se inscrevam antes no canal do Feromonas. Eu vou deixar a placa dele. Se inscreva no canal do Feromonas. Que fã. Muito feliz, galera. Eu sou muito fã dele. E ó, vamos ver se a gente vende alguma coisa. Vendemos todos os nossos blocos de ferro. Eu coloquei a cabeça da Nogal e a cabeça do Foca pra vender. A cabeça do Foca é 3 Dima. E a da Nogal pagaram uma Dirt, tadinha. O cupom pra forma de Ender Pearl ninguém se interessou. Por causa que a galera da Craft Girl que mora aqui perto tem a propa deles. A Ender Pearl aqui por Dirt também ninguém comprou. Eu sabia que ninguém ia comprar. A cabeça de alguém ainda ninguém tem interesse em negociar. Interessante. Vamos saber isso. Proteção contra players em postos de 7 dias. Ninguém também quis. Porque a única pessoa que eu acho que tava com problema com isso é a Yu. Mas ela já viu falar comigo. Outra pessoa é o Foca. Eu vou ver se ele tem interesse depois. E o último, mas não menos importante, era a aula de PVP comigo. Compraram. Mas tem dois problemas. Um, a pessoa que, aspas, comprou, ela não deixou o nome dela pra eu saber quem que é. E a segunda coisa é que ela colocou um Nether Brick. É o tijolo do Nether. Não é uma barra de Nether. Essa pessoa renomeou. E isso é um problema. E, bom, já que tem algum espertinho no servidor que tá trapaceando aqui na loja, tentando roubar. Essa pessoa veio fazer pegadinha comigo. Então, eu vou atrás de alguém pra fazer uma pegadinha com essa pessoa também. E, na real, a pessoa perfeita pra isso é a Sam. Porém, ela não tá on. Eu vou esperar lá tão lá e ainda vou falar com ela. Enfim, antes de começar qualquer coisa, eu preciso conversar com o pessoal do servidor pra eu tirar uma dúvida. Eu preciso saber se tem zombie villager no servidor. Por causa que seria muito útil pra mim hoje, se eu achasse um. Porque, não sei se eu já comentei hoje, mas hoje nós vamos fazer uma farm de comida extremamente boa e eficaz e secreta pra gente finalmente poder ter comidinhas no servidor e parar de passar a perda toda hora e ter que gastar diamantes com comida. Tá ficando realmente complicado e trabalhoso isso. Tá começando a pesar no bolso. Então, vamos desenvolver nossa própria farmzinha, beleza? Bom, o Delete não tá aqui. E o Apu acabou de entrar, mas ele também não tá aqui. O Bruninho também não. Não tem ninguém na Vila Irmandade. Cadê o House? É real, não tem ninguém na Vila Irmandade. É, também não tem ninguém pra cá. Ué, não tem ninguém no servidor. Eu não consigo achar ninguém. Vamos pro centro das lojas. Vai que o pessoal tá pra lá. Tá, eu vim pro centro das lojas. Eu vendi um ferro, ó. Uou, eu vendi um ferro. Não pagaram. Alguém me roubou. Gente, se vocês conseguirem descobrir quem foi a pessoa que me roubou, por favor, comenta no vídeo. Porque eu não sei se vocês estão ligados, mas... Ah, gente, não me rouba não. Eu não roubo ninguém, porque vai me roubar. Enfim, nasceu um Delete gigante aqui. Lojinha do Foca. Aqui é a Luz Vitton aqui. Mas eu não acho ninguém. Ó, tem uma pessoa aqui. Olha que legal, gente. O meu arco inimigo, porém, meu melhor amigo. O que você quer, doido? Cara, eu andei o servidor inteiro procurando alguém pra me tirar uma dúvida. Eu não acho ninguém, cara. Ninguém. Você foi a única pessoa que eu cheguei no servidor inteiro. Eu andei por todos os lugares. É, que dúvida você tem? Por acaso, você já viu um zumbi villager? Não, aqui na Ilha Cogumelo. Não, não, no servidor. Tipo, só que tem que ter certeza. Aham. Certeza mesmo? Absoluta. Tem gente até com cabeça de zumbi villager. Mas, tipo, eu pegar um villager e mandar um zumbi, pá, que nele, não tá funcionando, né? Porque não tá no hard. Então, aí eu já não sei dizer, velho. Tá bom, obrigado. Ah, e o Delete queria falar com você, ô, doido de Pedro. Oi, Lugê, calma aí. Oi, oi, fala, fala. Você não acha estranho? Tipo assim, olha só, vem cá. Ó, a minha base aqui, tipo, a minha loja de slime, ela foi quatro diamantes, tá? Tá. Ela é pequenininha. Aqui, o gabinete foi quatro diamantes também. Ele é pequenininho, né? Tá. Aí, a sua loja de Iron Golem foi cinco, né? Foi seis. Foi seis, seis. Porque ele é um pouquinho maior, né? É um pouquinho maior. Você não acha estranho essa estátua do Delete ser só quatro diamantes? Por quê? Porque ela não é meio grande demais. Mas você, ó, a regra que todo mundo estipulou no começo da série é cinco por cinco, não? Tipo, cinco por cinco por cinco. Não, então, mas você não acha que ela deve ter mais do que dez por dez? Dá pra você ver os braços aqui, né? Porque, ó, o braço tá, ó. Eu acho que eu vou ter que fazer uma reputagem aqui. O braço tá vindo, ó, até aqui, olha. Essa é a área que pega aqui, ó, até esse bloco. Então, eu acho que eu vou ter que fazer uma contagem. Então, porque, tipo assim, ó, eu acho que a altura não muda nada, mas o espaço que eu julgo, né? Não, não, a altura é diferente, velho. Se ele quiser fazer um prédio até o infinito, ele pode fazer, mas achei estranho. Eu percebi que você tá gostando dessa vida de fingir que é prefeito, mano? É, tô gostando, né? Fingir que é prefeito. Eu sou o mais trabalhador desse servidor, ele já me diz quem que já fez um em todas as cidades e colocou iluminação. Qualquer pessoa podia fazer isso, só que, tipo... Mas ninguém fez. Esse é o detalhe. Qualquer um pode, mas ninguém faz. Só o prefeito faz. É, mas você fez porque você quer uma coisa em troca. Não, não quero nada, não. Eu quero só a alegria dos meus cidadãos. Ah, pô, te conheço, você é um idiota. Não, é só... Alegria é um prato muito bom de se provar. Tá, tá. Depois você mente mais, meu caro amigo. Agora me tira uma dúvida. Sobre aquela informação que eu te passei, você descobriu alguma coisa? Então, eu descobri uma coisa bem interessante na real, LG. Vamos conversar aqui dentro, que lá fora tem muito mob. Olha o pagamento das lojas. Tá, o que que tem? Não tem um pagamento de uma loja de luz ali, não? Doze dimas. Exato, velho. Esse, essa é a loja da IU. O que que tem? Ela pagou. Pera, por quê? Boa pergunta, eu não precisei nem cobrar ela, velho. Então, o engraçado é que a gente combinou de você não cobrar ela. E tipo, ela tava exatamente assim, que ela tinha até o dia 24. Então, ela pagou antes da hora, velho. Mas por que ela pagou? Alguma coisa aconteceu. Cara, ela fez alguma coisa. Obrigado, eu vim perguntar sobre a sua vida e descobri uma coisa sobre a minha. Ela fez alguma coisa, cara. Ela fez alguma coisa. Ela tá com medo de nós dois, se ela fez isso, tenho certeza. Ou alguém está tramando alguma informação estranha aí. Como assim? Não sei, talvez. Essa informação nunca tenha existido de um traidor. Mas como eu citei o bagulho do traidor? Não era sobre ela. Só você sabe dessa informação. Do traidor? É, o traidor, eu nunca citei ela. Eu só falei pra ela que se ela me desse a cabeça dela, que era o troca, porque eu quase que o lixo nas cabeças, eu ia garantir pra ele tomar uma semana. Era só isso. Digamos que eu não tenho nada a ver com a história, o problema é todo seu, Aligio. Não, mas o traidor é problema seu. E por isso que eu vim perguntar. Eu estou investigando. Eu tenho olhos e ouvidos no servidor inteiro, Aligio. Hum, não dá mais aí, não dá mais dica, que você está suspeitando. Só pra ter uma noção. Não, não. Sem dica, sem dica. Quem não fala é que não sabe. Tu não descobriu ainda, né? Eu só digo uma coisa, Aligio. Aligio, cuidado com aquele que usa a cara de coelho. Pera, você está falando sério? Seríssimo. Tipo, quantos por cento sério? Muito, muito sério. A gente precisa conversar mais outra hora. Eu alertei ele sobre o Jess, e se ele não estiver mentindo, significa é uma possibilidade real. Será que o Jess é um traidor? Eu preciso falar com o Jess. Eu preciso falar com o Jess urgente. Bom dia, bom dia, meu amigo. Como você está? Tá bom, amigo. Bom dia. Você está bem? Estou bem, ué. Estou bem. O Aligio, deixa eu comentar um negócio aí, velho. Estava comentando com a galera aqui. Eu quero fazer uma trollagem com o Oreo, só que tipo assim, é uma trollagem que não é tão ruim, não. Ué, como assim? Sabe aquela casa do Oreo lá, ó? Ah, estou vendo, estou vendo. Eu estava pensando em serar todo o terra dele. Tirar a oxidação, encerar e deixar a laranjinha passar. O telhado inteiro dele? O telhado inteiro, velho. Caraca. Ô, vai dar trabalho, né? Como você vai fazer isso? Não, eu preciso de mel e eu preciso pegar o machado. Vem cá, chega aí. Ah. Não sei se você sabe, mas quando a gente passa o machado no cobre, ele sai, né? A oxidação, ó. Cadê você? Deixa eu ver, está aqui. Eu não sabia. Eu realmente não sabia. Isso aí partícula. Pega o mel aí, você vai conseguir conquistar, taca no negócio. Como assim? Taca no cobre. Não, pega no cobre. Desculpa, me dá outro. Foi mal, eu nunca fiz, eu nunca fiz, eu não sou um ponto desistente. Eu também não, eu descobri agora, eu também descobri agora. Uh, e agora? O que aconteceu? Você passou cera no cobre, aí ele nunca mais vai oxidar. Então ele vai ficar assim pra sempre? Vai ficar assim pra sempre. Agora se você pegar o machado, eu clico no machado nele aí, você vai tirar a cera. Ah, então agora voltou ao normal, né? Agora voltou ao normal, vai oxidar aí. Aí eu estava precisando fazer o seguinte, é encerar todo o TA dele. Sério? Você acha? É. Acho que vai ser legal, vai ser legal, acho que ele vai gostar. Vai mudar, ele vai ficar surpreso. É, se ele não gostar também, é só ele tirar a cera e deixar, vai. Ah, eu acho que vai ser bem legal. Eu acho que vai dar uma renovadinha na casa dele. E daí, se ele quiser, ele pode deixar aquele processo do negócio, tipo, virando verde de novo. Acontecer de novo, porque era bem legal. Olha, chega aí, eu quero fazer o Wither da Irmandade. Fazer as cabeças aqui? Fazer as cabeças. Tem Soul Sand aí? Ih, cara, vou ficar te devendo, hein? Deixa eu ver se eu tenho aqui Soul Sand. Ó, cara, se eu te falar que eu tenho, mano, não me inventaram aqui. Eita. Nossa Senhora. Tá, eu achei no seu baú aqui. Calma aqui. Cara, vamos fazer esse Wither da Irmandade? Aonde? Deixa eu ver. No pier? No pier? Não é pier, é porto? Qual que é a diferença de porto e pier? Pier é só um negócio retão pra frente, ó. Esse aqui eu acho que é um pier, ó. Esse pedacinho aqui é o pier. Essa parte aqui é o pier, aqui no pier, então. No pier. É. Acho que ao todo é o porto, eu não sei, galera. Não sei. Ah, é tudo, né? É tudo, é o que ele quiser ser. Ah. O Wither da Irmandade. Meu Deus. Eu vou ficar no meio. É, não, fica no meio, fica no meio. Meu Deus. Porque eu gostei. Sabe o que tu poderia fazer? Sabe o que tu poderia fazer? Tu tira a Soussaint e arruma outro bloco pra colocar. Nossa, vamos fazer com diamante? Será que tem aí? Deixa eu ver. Caralho, tá sentando aí. Tô nada, deixa eu ver se eu tenho. Tenho quatro. Quantos que eu uso ali? Quatro. Nossa, tem perfeito ali, gente. Cheguei. Será que alguém vai roubar esse aqui? Ah, não, roubar não é caça. Não vai roubar, não. Por falar ali, se tu recuperou teu fanto que tinha roubado? Recuperei, tá aqui embaixo, ó. Caralho, eu acho. Tá ali ainda, tá ali. Quem é que tinha roubado? O F.O.K. A gente roubou. Não, mas eu peguei o Meliante e dei serviço pra ele. Perdoei e dei serviço. Sim que é bom, boa. Aí, ó. Eu amei. O I.T. O I.T. O I.T. Ficou legal, véi. Cara, ficou legal. Eu acho muito bonitinho esses bonequinhos nossos aqui, tudo achadinho. LG, quero te fazer uma proposta hoje. Calma aí que eu tô matando a Pipa aqui. Tô tentando. A Pipa, deixa eu. Meu Deus, eu tô errando tudo. Acertei. Pode falar, pode falar. Essa série aqui, ela tá indo muito bem no seu canal. O pessoal tá curtindo, você tá crescendo bastante. Não tá sendo uma série de sucesso pra você? Eu acho que tá sendo uma série supimpa, mano. Vai ser uma série supimpa. Por que você não deixa só a marca registrada lá na Firelands? Eu gostei dela. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. Então, eu quero chamar o Menina Poo também. A gente vai pra Firelands. A gente deixa a nossa marca registrada lá. A marca da Irmandade. Depois volta. Pra mim tá top. Então, Irmandade e Raiz vai pra Firelands. Confirmado. Vai pra Firelands, véi. Mas, galera, é o seguinte. Isso aqui vai ficar lá pro vídeo. Tudo letinho. Então, quem quiser ver isso acontecendo. Porque eu acho que vai ser legal. Desce aqui na descrição que o canal dele tá aí. E passa lá, beleza? E comenta o que vem por mim. Agora, pensando aqui. Pra gente fazer a nossa farm de comida. E eu quero curar um aldeão. A gente vai precisar de algumas coisas específicas, né? Ironicamente, eu não tenho o rolê de poção até hoje. Eu não tenho o bagulho de poção. Porque eu não tenho vara de blazer. Então, o nosso primeiro passo. Vai se pegar um pouquinho de foguete aqui. E a gente vai pro Nether pegar a vara de blazer. Bom, se eu não me engano. Tinha alguma hora que eu tava explorando. Que eu desci por aqui. Assim, mais ou menos. Esqueci já. Mano, aqui tem um túnel. Ninguém faz túnel sem motivo, eu acho. Vamos ver isso pra cá. Opa, achamos. E foi na sorte. Então, toma aqui. Toma aqui. E toma aqui. Dropou. Tá, essa espada de loot em 3 é boa. Vou aproveitar e vou ensinar pra vocês um bagulho legal, galera. De Minecraft. Bom, eu queria ensinar pra vocês como que funciona os ataques do Enderman no Minecraft. Pra quando vocês forem jogar, ficar mais fácil. Porém, eu não tô achando mais nenhum Enderman. Aqui um spawner. Boa. Ó, ó que da hora. Fica vendo. Tá, spawnou. Esse aqui, ó. Um, dois, três. Tacou três. Um, dois, três. E ele aguenta levar três espadadas. Legal, né? Outro fato curioso é que a chance do Enderman dropar uma vara do Blaze é de 50%. Então, metade das vezes que você matar, vai dropar. Nesse caso, ele tá dropando várias por causa que tem loot em 3. Eu vou matar ele com o próprio ataque porque vai dar conquista. Bonk. Tadinho. E pronto, achamos de volta o caminho de casa. Agora, se a gente vir e começar a fazer as poções. Beleza. Agora, a gente pega três pedregulhos de boassa. E pra cá. E bagulhito de poção. Vamos colocar ele aqui por enquanto. Eu tenho que decorar esse interior. Eu vou ver se talvez eu faça hoje. Não tenho certeza ainda. Acho que não. Tá, vamos pegar três vidros também. Uma porva. Vamos fazer aqui, ó. E agora, a gente vai precisar de alguns ingredientes especiais. Como olho de aranha. Cogumelo marrom. E qual que é o outro mesmo? Era redstone? Ou era carne podre? Ah, é açúcar isso. Nunca ia lembrar que é açúcar. E eu tenho uma cana certinha aqui, ó. Que legal. Então, açúcar, olho de aranha e cogumelo. Olho de aranha fermentado. Beleza. Pega mais água aqui. Ih, tá ficando de noite. Melhor ser rápido. Joga eles aqui. Eu não lembro se a gente tem que jogar o fogo do Nether de cá. Então, vamos fazer sem mesmo. Porque a gente faz outro. Não dá nada. Enquanto isso, a gente vai precisar também de maçã e oito ouros. O ouro a gente tem aqui. Funcionou? Fraqueza. Funcionou. Então, taca aqui a pólvora e uma maçã, né? Tá, eu não tenho maçã. Abre aí. Abre aí. Eu perdi a minha. Você vai ver, perdi a minha cena, gente. Aqui, aqui. Ó, eu vou dar uma pra vocês aqui no baú. Pega aqui, aproveita. Pega aí pra vocês aí. Bom, gente, os meninos tem uma farmície de madeira. Então, tem uma chance pequena de ter maçã aqui. Mas, eu não sei. Aqui não tem. E essa aqui, eu não sei se tem baú. Cara, eu acho que não vai ter maçã. Vou ver se a Nogal tá na vila. Se ela tiver, eu peço pra ela uma. Olá. Olá. Por acaso, você tem uma maçã? Ou uma maçã dourada? Talvez, eu tô com medo. O quê? Não posso nem pedir uma maçã, mãe. Obrigado, o pagamento é... Deixa eu ver o que tem aqui pra aparecer. Três tocha e um bifinho. Tá bom, muito obrigada. E um escudo também. Obrigado. Olá, qual que é? Escudo é legal, obrigado. Tá, conseguimos a maçã que a gente precisava. Agora, a gente pega aqueles ouros lá. E faz uma maçã dourada. Maçã dourada, tudo certo. E poção de fraqueza aqui também, tudo certo. Temos um barco pra prender o zombie villager. Agora, a gente precisa de um zombie villager. O problema é que aqui é uma área que tá muito iluminada, né? Será que vai ter um? Ó, aqui é uma área que dá pra ter. Eu posso curar ele e depois levar ele pra casa, né? Tem um zombie villager no grupo. Eu tenho que se bater no mob, tem mais chance de vir igual ele. Pior que eu só tô vendo zumbi normal, galera. Ó, aqui é escuro aqui, pode ter. Tô spawnando vários mob aqui. Pior que zumbi não spawnou nenhum. Opa, zumbis. Zumbi normal, zumbi normal. Vamos ver se perto da casa da Cherry tem. Olá. Ai, que susto. É que eu tô procurando o bicho, por isso que eu tô voando. Ah, tá. Tu viu aquele zumbi lá que é villager, sabe? Ah, não. Por aqui? Ah. Não. Não vi não. Se tu ver, me chama, tá? Tá bem, beleza. Vou deixar. Tá ficando de dia, gente. Eu não achei o zumbi. Putz. Vamos ver que esperar ficar de noite de novo. Vamos pra casa que acontece. Bom, gente. Tava voltando pra casa, fiz esperar o dia passar. E pra nossa sorte, a Sam logou e nos chamou. Então, vamos falar com ela. Olá. Olá, Aliger. Você tá afim de um trabalhinho? Um trabalhinho? Qual trabalhinho? Basicamente, você vai brincar de detetive e vai ter que fazer uma trollagem. Uma vingancinha. Pra você? Pra você? É, porque, ó, vamos combinar comigo que é o seguinte. Ladrão tem que aprender que não pode roubar, né? Ah, com certeza, com certeza. Mas você foi roubado, Aliger. Tentaram me roubar, tentaram. Tentaram, mas não deu sucesso? É, na real, me roubaram um machado de ouro. Caramba. Ai, meu Deus. E o que você vai me adorar? Não, mas o valor era uma naderita. Então, é o seguinte, deixa eu te mostrar a cena do crime. Vem cá. Ah, seu caminhãozinho, velho. Ficou muito bonito. Então, ele é um caminhão levemente ilegal, sabe? Porém, ainda as regras funcionam, né? Ele só não paga imposto. Mas é perigoso. Não é perigoso deixar ele aqui sozinho, no meio de uma vila, com cariocas. Então, eu achava que não, porque todo mundo que era amigo, né? Mas, pelo jeito, tem um ladrãozinho. Se você abrir aqui esse baú, você vai ver que tem um... Um naderite já. Exatamente. Olha com mais calma. Minecraft Nether Brick. Você entendeu o problema, né? Você entendeu o problema, né? Tentaram colocar um tijolo nader renomeado. O que eu quero é o seguinte, Sam. Eu preciso que você descubra quem fez isso. E faça uma trollagem com a pessoa. Uma trollagem engraçada. Uma trollagem mais hipa, matar? Não, não, não. A decisão é sua. Eu quero que deixe um aviso. Pra pessoa entender que dessa vez a gente foi na amizade. Mas, na próxima vez que tentar roubar, vai ser o buraco mais embaixo. Ô, ô, ô. Mas, assim, você quer que eu fale quem foi? Eu vou descobrir, porque eu instalei umas câmeras de segurança aqui, João. Olha, eu vou deixar esse trabalho totalmente pra você. Tanto eu descobrir, quanto eu fazer a trollagem. Eu só quero que você me conte. Chega em mim e fale, deu certo. Depois a gente negocia o pagamento. Você quer que eu fale o nome da pessoa? Você sabe? Não, eu tenho que descobrir ainda. Eu vou puxar as imagens de segurança aqui. Sim. E aí, você quer que eu fale o nome da pessoa? Pode me falar. Eu vou gostar de saber. Ok, ok. Vou saindo aqui, velho. Vou começar a minha missão aqui de detetive. É nóis, patrão. É nóis. Tamo junto. Tchau. É nóis. Tá, eu descobri que é extremamente difícil conseguir um zombie villager no servidor. Eu não sei se é bug do 1.17 ou o que é, mas pelo menos a gente foi pra Firelands lá na video delete e eu consegui alguns itens. Então, basicamente, tudo que tá aqui, esse aqui foi o bloco que eu levei pra Firelands, mas todos esses itens aqui eu consegui na Firelands. Legal, né? Agora tem o item na Firelands. Eu lucrei no primeiro dia, mano. O povo não tá comprando marfuguete, não, credo. É quantos? Não, pelo menos você tá bem. É minha loja que eu fui ver lá, desceu os blocos de ferro e foi, opa, lucrei. Não, eu não posso aclamar, não, mano. Meu primeiro dia de funcionamento da loja deu isso. Pô, eu tenho que aclamar com o prefeito, hein? Foi bom, foi bom. Cadê? Como que funciona? Não tô entendendo. Você paga, ó, três dimas, você tem cinco chances com a vara boa. Um dimas, você tem três chances com a vara ruim. Não, eu vou com a vara boa, né? Vamos lá, vou na primeira chance. Ah, é muito, fica muito coisado. Vamos lá. Pesca aí o peixe gato. Tá tão engraçado, gente. É a praça, é a praça, é a praça. Ah, do céu! Nossa, tu sabe usar esse negócio? Tava olhando outra coisa. Vai, agora eu tô jogando, tô jogando. Tô mexendo aqui, ó. Vai. Foi três vezes, jovem! Ó, ó, ó! Ah! Tá ali embaixo, tá ali embaixo. Vê um peixe. Isso é bom ou ruim? Isso é ruim. Vamos indo uma cada um? Pode ser, pode ser. Outro e deu bom. Deixa eu te pagar, então. Eu vou poder jogar quantas vezes? Cinco. Cinco. Tá, paguei a gente. Eu já fui a minha primeira, foi uma bosta. Uh! Uh! Ele já ganhei um! Parece bom, parece bom. Ok, eu vou esperar nos escolhemos. Vou pegar, vou pegar o burgão. Hamburgao! Coloco, coloco, coloco. Agora, agora, agora. Mano, e pior que vai vir um osso agora, sabia? Ó, fica vendo. Vai vir um osso em cinco, quatro, três, dois, um, agora! Ih, não veio. Ih! Mas acertei o tempo do buraco. Pior que ontem. Ontem, depois da... Aí eu pescou o beco. Logo depois eu pesquei um osso mesmo. Caraca, mas que que eu faço com isso aqui que eu peguei? Eu peguei um osso almo cru. Nada. Ó, vou jogar daqui de dentro, porque eu sou um peixe, eu faço parte. Eu faço parte. Oh! 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 Nossa, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Não, melhor, eu vou ficar aqui, ó. Tá vendo, LG? Eu fiz toda essa estratégia aqui, ó, pra os peixes vim mais, entendeu? Ela tá abrindo o caminho. Ó, 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 ó! Não, não, eu vou deixar aqui, ó. Só os... Não, só os do meio, só os do meio. Correm. O peixe ruim vim pro LG. Ah, esse, mano, acabou. Foi F total, foi F total. Eu vou mais um, ó, só para mim agora. Então, gente, seguinte, já passou umas quatro noites do Minecraft e literalmente não está spawnando nenhum, não tá spawnando nenhum zumbi villager. Então, eu tô com outro plano. Meu super amigo do Letinho, ele deixa eu pegar aldeão dele caso necessite. Então, como ele tem uma farm de aldeão, eu acho que ele tem uma farm de aldeão aqui, né? Vamos ver se ele tem um aldeão sobrando aqui. Se tiver um neném, a gente pega. Aí, infelizmente, não vai dar pra fazer o aldeão de uma esmeralda ainda. A gente vai atrás, pode adotar que a gente vai atrás. Aqui, ó, temos um aldeão à solta. Agora, é só a gente conseguir fazer a façanha de fazer ele entrar nessa água aqui. Foi? E, boa, simbora. Meu plano é colocar esse aldeão no andar de baixo da nossa casa, porque eu acho que vai ficar legal. Até porque eu, sinceramente, eu quero decorar aquele lugar bem melhor. Então, com o aldeão vai ficar mais fácil, né? Vamos combinar. Bom, tirei tudo que era o obstáculo possível do caminho. Eu acho que a gente vai conseguir entrar aqui também agora. Funcionou? Sério? Caraca, por essa eu não esperava. Achei que ia dar tudo errado antes de dar certo. Agora, é só deixar esse tapete aqui pra ele não conseguir entrar. E deixa eu só ver uma coisinha. Pera aí. Bom, pelo que eu vi aqui, o aldeão que a gente vai precisar é o que usa a composteira. Na teoria, a composteira, se não me engano, esse crafeta é só com slab assim. Beleza, foi. Vamos colocar a slab dele aqui. E vamos ver o que ele pede na troca, né? Depois disso, a gente vai atrás de esmeralda, essas coisas. Bom, por algum motivo, ele não tá trocando ele por extensão. Ele continua como pescador. Para ser pescador, é barril, né? Então, só tem que achar todos os barrios que estão perto da gente e quebrar. Olha, pior que o único barril que tem aqui é esse. Mas tá cheio de bloco, né? Esse que é o problema. Bom, uma outra possibilidade é fazer ele trocar de profissão de novo, né? Perder a profissão? Não. Pera aí, vou buscar os blocos. Tá, na teoria, agora ele perde a profissão e vira aqui esse daqui. Se ele não perder a profissão, não sei o que fazer não, gente. Mano, quer saber? Se esse aldeão não quer trocar aqui, ele vai fazer ele trocar lá longe. Pera aí, tive uma ideia. Eu não queria deixar ele ir para o mar, por causa que é o seguinte. Se eu deixar ele para o mar, a gente literalmente vai ter que ter o trabalho depois de subir ele para a nossa vila de novo. Mas tá de boas. Bem, vamos dar o rolê. E eu tô com um pouquinho aqui no maio, porque tá meio lagadão, gente, agora. Beleza, ele perdeu a profissão. Vai pegar essa profissão aqui, amigo? Então, o negócio aqui é só você pegar. Boa. Cenoura e beterraba não tem esses itens. Na hora que ele pegar a troca de trigo, a gente trava ele aqui. Cara, essa troca tá boa. Troca de trigo, tá boa. Agora a gente vai lá e vem buscar trigo. Calma aí. Bom, no momento atual, eu preciso de trigo. A gente tem a plantação de trigo aqui. Uh, já tem muito. Não vou depisar, não. Deixa quieto. Eu ia falar que eu ia pegar agora e depois eu replantava. Mas depois eu vejo isso, porque agora, meu Deus, já tem um montão. Vamos para lá. Tá. Upou, beleza. Vamos esperar ali upar. Uh, tortade é boa por aí já. Caraca, isso é bom. Upou, será? Upou. Gode, Gode. Tá, então agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai levar ele para casa. Calma aí. Tá funcionando, né, galera? Bora, villager. Bora. Galera, finalmente, vamos ter comida infinita aqui no servidor. Se ficar passando aperto, mano. Chega disso. Chega disso. Primeiro passo, você bota a bancada dentro de trabalho aqui, ó. Quebra aqui, ó. Ele vai vir para cá por causa da bancada, tá ligado? Ele tá meio peladinho, né? Mano, bugou a tesoura dele. Ele tá meio peladinho assim, fofo. Sinta-se em casa, mano. Sinta-se em casa. Achei que ia dar mó trabalho, o cara só... Vou entrar, beleza? Olá, bom dia. O que eu posso comprar? Esse aqui vai dar quanto? Cara, é pior que se eu comprar esses biscoitos, vai dar um bagulho até que interessante, né, mano? Porém, eu não tenho dinheiro para comprar mais, né? Putz. Mano, eu vim aqui na farm do Deletinho para conseguir esmeralda trocando gravetos. Porém, a tesoura de todos os aldeões bugou para mim. Olha, tá tudo pelado. Para quem não lembra, os aldeões de verdade, ó. É assim, ó. Ih, não carregou não. Os caras só querem ficar assim. Então, pode ficar, gente. Fica à vontade. Bom, deixa eu vir aqui pegar algumas esmeraldas. E pronto, 21 esmeraldas. Tá mais do que ótimo. Já vai dar para o que a gente quer. Eu espero. Olá! Vamos trocar com ele aqui mais um pouco. Biscoito, que é um bagulho barato de comprar. Brato não, né? Mas é bom de comprar. E mais um. Evolua. Que nível que ele tá? Esmeralda. O próximo é o último, né? Tá bom. Temos alguns bolos aqui. O seu par do suspeito, que é do... Cegueira. Credo. Sai, sai. Cara, não. E o último bolo que a gente vai ter esmeralda para comprar. Põe. E... Tcharam! Finalmente, agora, nós temos o Aldeão, que vende três cenouras douradas por uma esmeralda. Cara, vamos parar de passar perto com comida. A gente pode fazer uma... Ó, comentem aí se vocês querem que a gente faça uma farm de esmeralda, ou se a gente fica usando dos outros, como vocês acham melhor a gente fazer. Mas, eu vou esperar vocês comentarem, eu vou decidir de acordo com o que vocês falarem. Porém, mesmo que vocês queiram que eu faça uma farm, não vai ser hoje, nem amanhã. Eu vou esperar uns dias pra fazer, né? Obviamente. Porém, por agora, a gente tem deboaça, como pegar torta de abóbora e cenoura. E pra quem não sabe, a cenoura dourada é exatamente igual a torta de abóbora. Então, o que vier está bom, galera. Porém, demais é isso. Agora, no próximo episódio, se tudo der certo, a gente vai fazer uma pegadinha. Vai ser... Vai estar na hora da gente fazer uma trollagem. Tipo, já que o Apu moveu a nossa casa e trollou a gente, eu tenho um jeitinho de trollar ele também. Mas, eu não vou mexer com a casa dele. Eu não acho que já deu de brincadeira com a casa. Eu tenho uma outra ideia bem legal. Porém, eu vou ver se eu faço ainda no próximo episódio. Porque o de hoje vai ficando por aqui. E sobre a decoração do andar de baixo, pode ficar tranquilos que vai ter. Só não vai ser agora. Mas, isso vai ficar pra outro episódio. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o gostei. Inscreve no canal. Vejo vocês amanhã. E é isso. É nóis. Falou. Se inscreva no canal. E aí, gente. E aí, gente.